E nesta quinta-feira a diversão está garantida para a população de Nova Mutum. É a abertura do Itaparque, um dos maiores parques do Brasil, que conta com os equipamentos mais atrativos da América Latina. Eu vou conversar agora com o proprietário, seu Edilson Alves, que vai falar pra gente sobre este importante momento para Nova Mutum. Além de oferecer diversão, é importante a gente tocar no ponto principal, segurança que o Itaparque oferece para todos. Bom dia! Bom dia! E esse é o ponto principal nosso mesmo, é a nossa prioridade, é a segurança. Nós estamos aí no mercado há mais de 40 anos, né? E ao longo da nossa história, graças a Deus, não temos nenhuma ocorrência de acidente, alguma coisa. Então, a prioridade nossa, realmente, você tocou no ponto certo, é a segurança. O Itaparque participou do Rock in Rio e foi um verdadeiro sucesso. Todos acompanharam, acredito, aquela montanha russa, que foi um verdadeiro fenômeno, é a maior da América Latina, pertence ao Itaparque. Os equipamentos, todos com segurança, são novos, proporcionando uma diversão com a garantia, então, de qualidade para todas as pessoas que querem ter uma atração aqui em Nova Mutum e abre, então, nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, a partir das 18 horas, estaremos abrindo. O funcionamento será às 18 horas. E temos aqui, o brinquedo aqui, para todas as faixas de idade, desde criança, adolescente, o senhor, a senhora, né? Aquele, o pai, a mãe que quer acompanhar a criança, os filhos, nós temos aqui brinquedo para toda a faixa de idade aqui. Afinal de contas, diversão não tem idade? Não tem idade, exatamente. E como que funciona a questão dos valores? O pessoal pode vir aqui, o pessoal da militeria, vão estar prontos para atender? É, vão estar todo mundo aqui a postos, né? Tudo pronto aqui, o ingresso é individual, né? É preço mesmo popular. É isso aí, gente. Não dá para ficar de fora. Aproveita, marca na agenda. A partir das 18 horas, venha para o Itaparque. Você está acompanhando aí nas imagens feitas por Felipe Pavão tudo que é de qualidade, segurança mesmo, e a diversão estará garantida. Os maiores brinquedos que existem, tudo que é inovação nesse mercado, eles trouxeram para Nova Mutum no objetivo de atender de forma diferenciada. Já marca na agenda e venha para o Itaparque. Reforçando o convite, né? Reforçando o convite, nós estamos aqui, de braço aberto, recebendo a população de Nova Mutum, que, por sinal, é uma cidade muito bonita. Fiquei surpreendido, não conhecia. Cidade nova, bem projetada. Estão de parabéns com a cidade. Apesar de ser assim nova, mas tudo leva a crer que o crescimento está aí às vistas de todo mundo, né? E nós estamos aqui, aguardando todo o pessoal que vem, aproveita, que a temporada é curta. Muito obrigada, é seu Edilson, ele que conversou com a gente, falando aí da nossa cidade tão pujante. Nova Mutum é um sucesso, por isso que o Itaparque está aqui com a gente, tá bom? Com imagens de Felipe Pavão, Naira Lencar, para o SBT Comunidade. E, ah, a gente se encontra aqui no Itaparque, a partir das 18 horas. E aí, ah, a gente se encontra aqui no Itaparque. E aí, ah, a gente se encontra aqui no Itaparque. Obrigado.